Oi pessoal, vou lavar aqui os pratos e estou testando essa base que eu comprei para botar o celular. Eu costumo colocar água quente para tirar a gordura dos pratos e depois eu venho com sabão e detergente, para ficar bem limpinho, sem ter problema de ter gordura, pessoal. Eu gosto de lavar prato, esse hábito de lavar. Para mim é um divertimento. Se tem prato sujo, é porque aquela casa teve comida. É bom, pessoal. Eu estou fazendo o teste que eu comprei essa base para colocar o celular. Eu estou fazendo agora o teste das alturas e comecei aqui com a lavagem dos pratos. Bem saboadinho, eu vou saboando os pratos. Primeiro, botei água quente para tirar a gordura. E olha que delícia. Vou colocando aqui, tranquilamente, para não ter o risco de deixar cair as xícaras. E em xícaras marrons, eu gosto dessa cor. Acredito que nem existe mais essas xícaras. Mas aí tem sabão, detergente. E assim eu vou lavando. Aqui, ó. Dentro. Tirar bem a gordura. Aqui, ó. Como é bonito. Esses dias eu tenho feito muita coisa. Está muito corrido para mim. Viajei. Fui em vários lugares. Filmei o que deu. Estive em lugares fora de Recife. E foi gostoso. Foi divertido. E agora estou aqui, em casa. Estou aqui de colocar salsicha e cachorro quente no microondas. Você bota e depois tem a outra parte. Aí depois você leva para o microondas, ó. É prático e rápido. Vou mostrar aqui. E depois você bota molho. Separadamente. Você primeiro faz o cachorro quente. Basta colocar aqui nessa... Nessa superfíciezinha, ó. Cabe quatro cachorros quentes. Tem os pontinhos onde você enfia. Bota a parte de baixo. Assim. Tem os furinhos para sair o vapor. E rapidamente você faz um cachorro quente. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Vou limpar melhor aqui. Para tirar bem a gordura. E a salsicha sempre tem uma... Uma gordura. E eu gosto de fazer assim. Essas partes. E peças mais delicadas. Eu separo. Já lavo e já separo. Já boto aqui no escondizor. Pegar outra parte. Pessoal, ó. Deixa a água para não gastar. Aqui. E a água aqui agora. Eu pago a parte. Antigamente era um condomínio. Mas foi separado. Cada um agora paga a sua água. E agora eu pago a parte. E assim eu vou lavando. Já estou fazendo o teste. Gostei muito dessa base. Que segura o celular. Eu posso colocar em várias alturas. O canal está começando. Não tem... Ainda não tem nem dois meses. Eu comecei no dia... Abrir ele no dia 22 de maio. Passou junho. E agora em julho. No dia 22. Aí completa... Dois meses. Mas eu já fiz bastante coisa. Eu vou tirando... Bem o... Sabão, ó. Pra não ficar sabão. Enquanto você for usar... É... Sabão ficar com gosto de sabão. Já sabão. Passar a mão assim. Pra ver se você... Mesmo. Eu gosto de pratos brancos. Eu gosto da comida no prato branco. Você pode até ter outros pratos. Mas... Eu gosto do branco, ó. Tirar bem pra... Não ficar... Resto de sabão. Aqui eu vou lavando. Escorrendo. Abrindo o escorredor. Mais uma. Agora eu vou partir para... Essa frigideira. Agora eu vou... Não vou tomar... Gostalha eles. Vocês devem... Não. Aqui dentro, ó. Nessa superfície. E se você não tiver cuidado, junta a sujeira, a gordura. Então, você tem que passar sempre... A bruxa. Aqui... E, ó. Vem. Vejam... Vem. Vem... Vem. 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 Desde em quando eu passo aqui um pão, para tirar o excesso de água. Já fica tudo organizado. Aqui eu gosto de tudo. Eu faço esse procedimento várias vezes. Ah, mas vai secar depois, mas eu não gosto que fique molhado. Eu gosto de ir vendo já o arrumado aqui. Agora eu venho para os talheres, onde eu vou colocar um pouco de detergente assim, ó. E venho com água quente de novo. Para tirar bem a gordura, ó. Aí agora eu venho. Vou ensabuar com bastante cuidado. Para não ter perigo de ficar comida. Eu já fui em restaurante e devolvi o talher. Tinha resto de comida e é um perigo. Principalmente em lugares públicos. Onde mais tem uma pessoa que puniu. Utilizou aquele... O que está ali. Assim. Água aí descendo. Então, eu vou fazer uma olhadinha assim, ó. Vou molhadinha assim, ó. Vou molhadinha assim. Vou molhadinha assim, ó. Vou molhadinha assim, ó. Isso aqui com cuidado, que é bem amolado Isso daqui, ó Esse cantinho Eu amolo bastante essas facas Depois eu penduro aqui na minha parede Naquele clima Esse cantinho, pra não juntar bactérias Deixa eu botar aqui Depois eu seco Vem com o restante Mais uma faca grande na cocheira aqui, ó Bem amolada Muito bem amolada Olha isso Vem com aquela Pela direitinha De vez em quando eu dou um polimento E bastante espuma De vez em quando eu dou um polimento Que bonita De vez em quando eu dou um polimento E aí E aí E aí E aí E aí E eu sujo bastante talheres Aqui tem a questão Ah, vai sujar Pode sujar Pegando um ao outro Depois lava Aqui, ó Aqui, ó Colocando Colocando Virando bem aqui o sabão Assim Olha que bonito Boto pra baixo Pra não ter perigo de De furar a mão Vou pegar o talher ali Antes de guardar e secar Sempre esses Objetos Pato Tudo contudo assim Eu boto pra baixo Essa é de segurança Aqui E assim Eu vou lavando Minha dor E ó Esses cantinhos Assim Das espátulas Pra encorrer lixo Pegar aqui Mais um pouco A espuma Aqui E mais Essa E aí Ela fica com Um problema Pra Água descer Logo, logo desce Estão descendo Vou pegar Aqui Aqui E aí 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 Aqui que eu recolho e depois eu jogo no leixo e já desceu o sabão. Agora eu vou lavar esse copo aqui do Starbuck. Pega o café todinho dentro, meu marido adora esse copo, foi meu filho que deu pra ele, mas não sai mancha. Agora eu vou colocar. Ficou de coco até o que vamos fazer. Depois, pessoal, que eu terminei de lavar a louça, aí eu tenho essa vassourinha aqui, que eu jogo um detergente, com o mesmo produto que eu uso aqui nesse material, no inox, aí eu venho com essa escovinha, passando, passo aqui assim embaixo, aqui ó, precisa toda sujeira. Passar aqui nessa, que é proteção, pra não descer comida, tá sempre limpinho, porque eu não coloco gordura, e sempre faço aquele procedimento da água quente, sempre que tá engordurado os pratos, aí eu limpo e depois eu jogo água quente, e passo essa escovinha, que tá aqui dentro, assim ó, ok? E aí Com a água, troca o tabão, aqui, mas não utilizo a bucha na pia não, a bucha só para os tratos. Vamos descer a gente. Vira aqui o resto da espuma, deixa aqui. Mais um pouco, a espuma desceu a alo, o balcão já seco, tudo bem. Depois eu só seco os pratos, arrumo assim. Aí pessoal, eu venho com esse óleo. Tem várias fragrâncias, mas eu gosto esse de eucalipto que eu comprei. Depois que eu utilizo a cozinha, que lavo os pratos, aí eu vou, jogo aqui, um pouco de essência. No meu caso aqui, é a essência de eucalipto. Essência de eucalipto. Pronto, aí sobe aquele cheiro e a cozinha fica... A cozinha fica cheirosa, já que eu não vou mais utilizar agora. É assim que eu lavo os meus pratos. É isso aí pessoal.